Fiz uma festa do pijama lá em casa Só tinha novinha top Só gatinha massa Todo mundo tá sabendo do esquema Tem a loura, a ruivinha, a pretinha e a morena Na festa do pijama tá tudo desdoteado Uma quer sentar por cima, a outra quer tomar de lado Na festa do pijama tá tudo desdoteado Uma quer sentar por cima, a outra quer tomar de lado Uma quer sentar por cima, a outra quer tomar de lado Uma quer sentar por cima, a outra quer tomar de lado Uma quer sentar por cima, a outra quer tomar de lado Aí o chileiro vai solando, na pegada produções É não estar de pijama E o MP3, ponto B Fiz uma festa do pijama lá em casa Só tinha gatinha top Só tinha gatinha massa Todo mundo tá sabendo do esquema Tinha loira, tinha loira, tinha ruiva e também tinha morena Na festa do pijama tá tudo desdoteado Uma quer sentar por cima, a outra quer tomar de lado Uma quer sentar por cima, a outra quer tomar de lado Uma quer sentar por cima, a outra quer tomar de lado Uma quer sentar por cima, a outra quer tomar de lado Senta de frente, toma de lado, entra de frente, toma de lado Uma quer sentar por cima, a outra quer tomar de lado Gileiro vai solando, essa é Hit Alô Brasil, CDs, Mega Artes, tamo junto, hein André CDs de Picoara, Toco da Lé Banteira, tamo junto Vem que vem, Gileiro! Tem que chegar assim, ó Tem que chegar assim, ó Só, só, catucando, ó Vem, 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 vem Eu vou chegar sarrando, vou chegar te catucando Eu vou chegar sarrando, vou chegar te catucando Catucada violenta do jeito que você gosta Catucada violenta do jeito que você gosta Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Ai tá gostosinho, catucada devagarinho Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Ai tá gostosinho, catucada devagarinho É catucada, catucada, catucada violenta Nessas foguentas que elas gostam É catucada, catucada, catucada violenta Nessas foguetas que elas gostam Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Ai tá gostosinho, catucar devagarinho Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Ai tá gostosinho, catucar devagarinho É assim ó, todo mundo tira o pé do chão É catucada, catucada, catucada violenta Vem que vem assim ó Eu vou chegar sarrando, vou chegar te catucando Catucada violenta do jeito que você gosta Catucada violenta do jeito que você é catucada Catucada, catucada violenta Nessas foguetas que elas gostam Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Catucada devagarinho Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Catucada devagarinho Tô esquema pesadão, tá gostoso de voz Vem que vem, vem que vem Eu vou pegar tua produção Ela brotou no meu barraco na intenção de dar xereca Tem cara de santinha, que mina é essa? Antes de se envolver, nós já dá o papo reto É que eu sou maloca e na cama eu sou perversa Ela me pede com carinho Mas ela não é mais moça Eu boto com força Porque ela não é mais moça Eu boto com força Eu boto com força Porque ela não é mais moça Eu empurro com força Eu boto com força, eu boto com força, porque ela não é mais moça Eu boto com força, eu boto com força, porque ela não é mais moça Eu boto com força, vou botar no vai Amor Alisson C10, Amor Diniz C10, Estourados Tamo junto, hein? Galera, já loucou? VIP, Stories, VCA, é nóis! Ela botou no meu barraco na intenção de dar xereca Tem cara de santinha, ou que menina é essa? Antes de se mover, nós já dá o papo reto É que eu sou maloca e na cama eu sou perverso Me pede com carinho que ela não é mais moça Eu boto com força, eu boto com força, eu boto com força Que ela não é mais moça, eu boto com força, eu boto com força Eu boto com força, que ela não é mais moça Mas eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto com força Eu boto com força, ninguém nunca me comeu assim Eu empurro com força, pois eu compro, eu empurro com força Eu empurro com força, que ela não é mais moça Eu boto com força, eu boto com força Bora marcar o combate no meu barraco Chega pra cá, giliado, para aí Opa, tá o aluco, para então, picola Para então, quem bota é nóis de Piaú Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca E você mudando a sua conduta E você mudando a sua conduta Eu tô com uma puta, vontade de te pegar E te tatapar na puta, vontade de te pegar E te tatapar na puta, vontade de te pegar E te dá tatuá na bunda Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, você tá gostando O machuca, 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 machuca Machuca, machuca, eu vou mudar sua conduta Alô meu parceiro, Cougar C10, vamos junto e misturado Lou Márcio C10, DJ Boneca Eu tô com a puta, com a puta saudade de você maluca E você mudando a sua conduta E você mudando a sua conduta Eu tô com a puta, a vontade de te pegar E te dá tatuá na bunda, a vontade de te pegar E te dá tatuá na bunda, a vontade de te pegar E te dá tatuá na bunda, a vontade de te pegar E te dá tatuá na bunda Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, você tá gostando O machuca, 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 machuca Machuca, machuca, eu vou mudar sua conduta Júnior Maníacet, tom junto e misturado Os paredões do pipoco O meu parceiro Riquelme Esse é sucesso e as novinhas vêm comigo assim, ó Brotei no baile, tá parecendo um harem Dez mulheres pra cada homem, o que que é isso, hein? Ela vai jogando a raba, empinotizando a gente Elas vão jogando a raba, empinotizando Solta o pontinho, aê, e bota fogo no harem Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba, e bota fogo no harem Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Vai jogando, ó Solta o pontinho, aê, e bota fogo no harem Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba, joga esse bundão Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba, joga a raba, joga bem na cara dele Alô Detona CDs, João Pedro CDs, tamo junto hein Conquista CDs Original E pra cantar comigo, Thiago Dordão Amém Protei no baile, tá parecendo um ar em sete Mulher pra cada homem, o que que é isso é Elas vão jogando a raba, hipnotizando a gente Elas vão jogando a raba, hipnotizando Solta o pontinho arê e bota fogo no arê Vai amiga, soga a raba, soga bem na cara dele Vai amiga, soga a raba, joga, joga esse bumbum Vai amiga, soga a raba, soga bem na cara dele Vai amiga, soga a raba e bota fogo no arê Vai amiga, soga a raba, soga bem na cara dele Vai amiga, soga a raba, joga, joga Vai amiga, joga a rapa, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a rapa Você tá doida? Sucesso! Sola de Lenor A turma da Timatia 2021 Pesado, pesado, pesado pra caralho Você tá doida? Tiago doida A gente fica dias sem se ver Mas quando se encontra sempre rola tão gostoso Parece que é pra acontecer Não dá pra entender O nosso lance é meio louco Viver, achar que é combinado Mas não é verdade, acontece naturalmente Mas eu não vejo nenhum pecado Não precisa namorar pra se amar loucamente Que o nosso amor é amor de balada Que o nosso amor é amor de balada A gente bebe trans e cada um vai pra sua casa A gente bebe trans e cada um vai pra sua casa A gente bebe trans e cada um vai pra sua casa Gileno no beat, alô Jaca C10, tamo junto E o Chan C10, alô Júlio Mania C10, é nóis E essa é a turma da Timatia 2021 A gente fica dias sem se ver Mas quando se encontra sempre rola tão gostoso Parece que é pra acontecer Não dá pra entender O nosso lance é meio louco Quem vê até acha que é combinado Mas é não hein Acontece naturalmente Mas eu não vejo nenhum pecado Não precisa namorar pra se amar loucamente Que o nosso amor é amor de balada Que o nosso amor é amor de balada A gente bebe trans e cada um vai pra sua casa A gente bebe trans e cada um vai pra sua casa A gente bebe trans e cada um vai pra sua casa Que o nosso amor é amor de balada Que o nosso amor é amor de balada A gente bebe trans e cada um vai pra sua casa A gente bebe trans e cada um vai pra sua casa Casaçola, gileno, alô, Kauã, Cedês Maredão, demônido, tamo junto, hein Dali, Cedês, o Moral de Lheus LX, divulgações, Ato Silva, divulgações, tamo junto Aê, gileno, de jeito, Big V, Big V, Big V Meu vale, é suco, meu mole, é vapo 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 Ela joga o botão, ela fica de vapo Ela joga o botão, ela fica de quarto Meu vale, é suco, meu mole, é vapo Meu vale, é suco, meu mole, é vapo Ela joga o botão, ela fica de quarto Ela joga ofundão, ela fica de 4 Seu vale é suco, teu mole é vabo Seu vale é suco, teu mole Nós é putão, dessas porrinhas piranhas se amarra Seu vale é suco, teu mole é vabo Seu vale é suco, teu mole é vabo Eu joga ofundão, ela fica de 4 Ela joga ofundão, ela fica de 4 Meu vale é, 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 vá Meu vale é suco, meu mole é vácu Meu vale é suco, meu mole é vácu Ela joga o botão, ela fica de quatro, ela joga o botão Ai, o gileto vai solando Sankler Cedez Alô, Hulk da Vídea Limpio no MP3.net Alô, acedez.net Pois é bandido nessa porrinha, as piranha se amaram Meu vale é suco, meu mole é vácu Meu vale é suco, meu mole é vácu Ela joga o botão, ela fica de quatro, ela joga o botão, ela fica de quatro Meu vale é suco, meu mole é vácu Meu vale é suco, meu mole é vácu Ela joga o botão, ela fica de quatro, ela joga o botão, ela fica de quatro Meu vale é suco, meu mole é vapo, meu vale é suco, meu mole Pois é bandido nessa porra, e as piranhas se amaram Pois é bandido nessa porra, e as piranhas se amaram Toma a catucada, toma a catucada, toma a catucada Piranha gostosa, beleza, fada Toma a catucada, toma a catucada, toma a catucada Piranha gostosa, piranha safada Meu vale é suco, meu mole é vapo Ela joga o botão, ela fica de quatro, ela joga o botão, ela fica de quatro Meu vale é suco, meu mole é vapo Meu vale é suco, meu mole é vapo Aí, juleiro, vai solando Chora, sua folia Vai chorando, vai Ha, 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 hai Vai, juleiro, ó Faz o sucesso, faz o sucesso Pode arrumar as malas, que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas, que a partir de hoje eu vou te assinar A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as roupas, que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Hoje é onde, hoje é onde, tô procurando um baile pra colar com o meu bonde Hoje é onde, hoje é onde, tô procurando uma farra pra colar com o meu bonde Que tenha três mulheres pra cada homem, que tenha três mulheres pra cada homem É só tome, 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 bota embaixo, bota em cima, pego ela É tome, é tome, é tome, 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 eu pego de ladinho, bota pra lá Vem, tome, tome, vai gelino Alô, sabe o lad Essa música é obra, viu? Demorou quarenta e seis dias pra fazer essa letra Vou dar um falsete, ó Hoje é onde, hoje é onde Tô procurando uma farra pra colar com o meu bonde Hoje é onde, hoje é onde, me leva Tô procurando um baile pra colar, vem Que tenha três mulheres pra cada homem Que tenha três mulheres pra cada homem É só tome, 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 tome Jogo em cima, vai! Tome, 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 tome É tome, é tome, é to-to-to-to-tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Sola, Gilino! Estuprador de médio É verão 2021, hein? Pesado, pesado, pesado Joga pra cima Alô, Kaique Céu Eu vou chamar aqui agora o Gilino, o cantor da Lapada Chega mais! Eu cheguei, hein? Vai tomar Lapada! Essa mina é muito doida, tem a cara de safada Essa mina é muito doida, tem a cara de safada A amiga dela falou que ela gosta de tomar Lapada A amiga dela falou que ela gosta de tomar Lapada Vai tomar Lapada! Vai tomar! Vai tomar Lapada! Vai tomar! Vai tomar Lapada! Toma gostosa! Vai tomar Lapada! Vai tomar! Vai tomar Lapada! Receba! Vai tomar Lapada! Vai tomar! Vai tomar Lapada! Vai tomar Lapada! E ela é gostosa e tem o rabão, ou vai tomar tapa nesse bundão Vai! Vai tomar lapada! Vai tomar! Vai tomar lapada! Vai tomar lapada! Vai tomar lapada! Vai tomar! Vai tomar lapada! Receba! Vai tomar lapada! Vai tomar! Vai tomar lapada! Vai gostosa! Sola Gileno! Lito MP3.net Essa mina é gostosa, tem a cara de safada Essa mina é gostosa, tem a cara de... Amigada, ela falou que ela gosta de tomar lapada Amiga dela falou que ela gosta de tomar lapada Vai! Vai tomar lapada! Vai tomar! Vai tomar lapada! 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 Ô Lapada, na pegada produções, valeu Gilead Valeu meu brother, tamo junto E essa é a turma da Tibadinha Bota no pressão, hein Lapada, toma, toma Vem que vem Gilead, ó Você e sua flauta maluca Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Rebola, 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 vai Rebola, 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 vai Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria É bola, é bola, é bola, vai É bola, é bola, é bola, vai O que é saber o que a bunda faz, que é saber o que a bunda faz Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima O que é saber o que a bunda faz, que é saber o que a bunda faz Vai, 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 vai Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta, arrasta pra cima É o solinho mais gostoso do Brasil Repare na bunda dela, a bunda tem vida própria Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria É bola, é bola, é bola, vai Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Repare na bunda dela, que a bunda tem vida própria Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima O que sabe o que a bunda faz Arrasta pra cima 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 E esse é a turma da Cibati Alô meu parceiro Tiago Doidão Tiago Doidão O Judô O Judô O Judô Olha o sucesso, olha o sucesso Aqui, Juliano, aqui, aqui, ó O Luan Percursa que gosta Encontrei a novinha no baile Ela tá sensacional O Breca novinha no grau O Breca novinha no grau Ela diz que sou gostoso E que sou fenomenal O Breca novinha no grau O Breca novinha no grau Tá bonito Tá gostoso Tá da hora Tá legal O Breca novinha no grau O Breca novinha no grau Tá gostoso Tá maneiro Tá bonito Tá legal O Breca novinha no grau O Breca novinha no grau O Breca novinha no grau Breca novinha no grau Vai Breca novinha no grau Vai Que delícia de novinha Vai dançando gostosa Vai Na pegada Produções Alô DJ Bruno Mixer Alô Michael Jonathan Encontrei a novinha no baile Ela tá sensacional O Breca novinha no grau O Breca novinha no grau O Breca novinha no grau Ela diz que sou gostoso E que sou fenomenal O Breca novinha no grau Vai Brecano Vai Tá bonito Tá gostoso Tá da hora Tá legal O Breca novinha no grau O Breca novinha no grau Tá da hora Tá bonito Tá gostoso Tá legal O Breca novinha no grau Vai O breca, o breca, o breca novinha no grau 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 É só legileno O breca novinha no grau 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 Por causa das atualizações de hoje em dia A música tem que durar só um minuto, viu? Só legileno É um esquema pesadão Estuprador de médio O ex ligou pra ela e ela tava na minha cama O ex ligou pra ela e ela tava na minha cama Ele pedindo pra voltar e ela sentando pra caramba Pedindo pra voltar e ela sentando pra caramba Tua ex agora é minha, não adianta chorar Tô aqui sarrando nela e tu pedindo pra voltar E fudeu, olha o que tu perdeu E fudeu, não adianta chorar Bota o bota na sua ex Bota o bota sem parar Bota o bota na sua ex Bota o bota sem parar Bota o bota na sua ex Toma, toma devagar Bota o bota na sua ex Bota o bota no bota na sua ex Vai gileno Essa é a história de um bigTV, você tá doido? E essa é a turma da Tibatia Do esquema pesadão Bota o bota na sua ex Bota o bota na sua ex Vale o pancadinha, tamo junto, hein? Pedindo pra voltar e ela acertando pro caramba Tua ex agora é minha, não adianta chorar Tô aqui sarrando neve, tô pedindo pra voltar Tua ex agora é minha, não adianta chorar Tô aqui sarrando nela aqui ó Ih, fudeu, olha o que tu perdeu Ih, fudeu, não adianta chorar Boto, boto na tua ex, boto, boto sem parar Ih, fudeu, olha o que aconteceu Ih, fudeu, não adianta chorar Boto, boto na tua ex, boto, boto sem parar Boto, boto na sua ex, boto, boto sem parar O Vagilino, essa é pesada Cê tá doido? Alô, Rona Reis, tamo junto hein? Alô, Marcos, excelência É nóis papá, tamo junto Tô, 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 tô Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto